Se alguém se sentir desconfortável de deixar a imagem ou o som, a gente pede para tirar. Mas quem quiser ficar com a imagem, está super convidado a deixar a imagem. É só o som que a gente vai pedir para todo mundo deixar no silencioso para não ter interferência externa e tudo mais. Mas, assim, muito obrigada por todo mundo estar aqui hoje para ouvir esse debate tão interessante. E, assim como nos encontros anteriores, a gente pensou do Bonifácio fazer uma apresentação do tema dele e depois a gente parte para o debate. O Bonifácio é doutorando em Direito de Estado. Estou certa, né? Direito de Estado, não errei. Direito de Estado lá na USP. E ele vai debater o texto dele. Eu preciso pegar o título. Você tem o título que está aberto aqui? Desculpa interromper. É só porque eu acho que alguém está com o microfone aberto. Parece que a TV está ligada, não sei. Pode ser o meu aqui. É porque eu estou na sala e meu irmão está fazendo um call nesse minuto. A gente também acha que estava dando interferência externa. Bom, o Bonifácio vai debater o texto, que é o xadrez do impeachment, competição política e separação de poderes. Obrigadão, Bonifácio, por estar aqui hoje conosco e por debater esse tema tão interessante. Para quem é a primeira vez que está aqui hoje e nunca ouviu falar do pós-debate, o pós-debate é um grupo da USP. Na verdade, é um grupo de estudantes e ex-estudantes da USP que tem para o objetivo de debater diversos temas do direito. Então, estão todas e todos convidados a enviar textos. Agora, a gente já vai abrir o edital para o próximo semestre, para vocês enviarem seus textos. Não precisa estar um texto completo, pronto e terminado. Pode ser um texto em desenvolvimento. E é muito interessante para vocês também terem ideias. O Luiz Fernando Esteves, ele está comigo no pós-debate. Vou deixar ele falar também um pouquinho. Eu dominei aqui. Luiz, pode falar que eu dominei esse início da apresentação. Acho que é isso mesmo, Rebeca. Você colocou muito bem. Então, a gente está planejando amanhã lançar o call, o chamado para que vocês mandem artigos. Vocês provavelmente vão receber isso por e-mail. A gente vai mandar para as pessoas que se inscreveram em encontro durante o semestre. Então, por favor, se vocês tiverem algum artigo de desenvolvimento, mandem para a gente. A gente vai fazer uma avaliação, tentar chegar em uma data para que vocês apresentem, se vocês quiserem. E acho que, sem mais delongas, a Rebeca já fez a apresentação do Bonifácio, doutorando em Direitos do Estado pela USP. Bonifácio é lá de Minas, fez o mestrado na PUC Minas, e vai discutir com a gente o texto, que é uma parte da tese que ele está desenvolvendo sobre impeachment. E o capítulo 1 seria o xadrez do impeachment, competição política e separação de poderes. Aí, só para organizar, todo mundo que está participando pode fazer perguntas, claro. A gente só pede que vocês sinalizem, levantando a mãozinha ou então no bate-papo, para que a gente consiga chamar vocês na ordem. A ideia é que a gente colete três perguntas e o Bonifácio reaja às perguntas. Então, para não demorar muito, Bonifácio, você tem a palavra. E obrigado novamente por dividir seu texto com a gente. Imagino. Obrigado, Luiz. Obrigado, Rebeca, pelo convite. Agradeço a participação de todos aqui. Certamente vai me ajudar a revisar um pouquinho o texto. Vou tentar aqui ser breve. Não vou me limitar aqui muito ao argumento desse capítulo específico. Mas eu quero dar um contexto de como que a tese, para mim, eu estou tentando montá-la. Eu tenho que entregar essa tese no dia 21 de agosto, então, para o último gafo. E a ideia dela, mais ou menos, é a seguinte. Apesar de terem surgido vários trabalhos sobre o impeachment, pelo menos, tanto na área do direito, como na área de política e tal, sociais em geral, eu sempre sentia falta de uma análise que fosse mais abrangente no sentido de tentar entender o sistema presidencialista brasileiro, a ideia de separação de poderes e o impeachment. Então, o que eu estou tentando fazer, e até a própria tese possivelmente vai se chamar os mecanismos internos do impeachment, é tentar desmontar todas essas peças e tentar entender a engrenagem como um todo. E aí, o que eu sentia quando eu via as obras de direito em geral? São análises, muitas das vezes, dogmáticas. Então, vai discutir o que é, o que não é, crime de responsabilidade, qual é a natureza jurídica disso, vai discutir questões mais formais do processo, etc. Não toco nesse assunto. Eu estou evitando isso deliberadamente. Isso não me interessa. Isso é uma discussão que eu quero evitar. Um outro tipo de análise, que é comum também, frequente, são análises de casos concretos. Então, você pega lá o impeachment do Collor, ele pega o impeachment da Dilma e tenta analisá-los, ou fazer alguma análise de algum outro caso de impeachment, né, que tenha acontecido na América Latina. Também não pretendo fazer isso. Não quero fazer estudo de casos, embora, inevitavelmente, eu que tome alguns casos. Porque, né, quero ver como isso foi de fato aplicado, né. Então, eu estou tentando montar o raciocínio da seguinte forma. Esse capítulo que eu mandei para vocês, que é uma versão parcial dele, eu já consegui até aumentá-lo um pouco mais, mas sem mudar a essência, né, mais uma questão de enxerindo isso, né. E a ideia dele é a seguinte. Eu acho que a gente ainda é muito preso a uma certa ideia de separação de poder, que a gente não problematiza isso em mim, que é uma ideia de, ah, existe uma suposta ofensa ao princípio da separação de poderes, que ninguém sabe exatamente o que é. Então, o poder executivo tomou alguma ação. Essa ação, em tese, ou potencialmente, ela interfere na esfera de competência do processo legislativo. O que a gente entende, mais ou menos, é o poder legislativo vai reagir e vai retomar o equilíbrio que está dado lá na Constituição. Isso eu acho que eu estou tentando chamar ali de doutrina melisoniana. Eu acho que a gente incorporou, de um modo geral, e não discute muito. Então, a gente não sabe exatamente o que significa separação de poderes, o que isso implica. É muito comum a gente ouvir, ah, vamos voltar aqui, por exemplo, na discussão do caso aqui, por exemplo, da nomeação do Alexandre Ramagem como diretor da Polícia Federal. A primeira reação que se teve à decisão do STF é chegar e falar, ah, isso ofende a separação dos poderes. Mas que raio é isso, a separação dos poderes? E o que você faz depois disso? Como é que você reequilibra o sistema? Então, eu acho que tem várias perguntas. Eu não chego a aprofundar muito nisso, mas eu acho que eu tento problematizar isso. E a gente precisa repensar um pouco o que é essa separação dos poderes. E aí, a forma como eu estou tentando analisar essa separação dos poderes é mostrar como os partidos políticos, os agentes políticos interferem nisso. Então, às vezes, se a gente pensa que a separação dos poderes opera numa lógica sempre conflitiva, estou tentando mostrar que essa lógica não é 100% verdadeira. Ela oscila desde uma cooperação até o conflito. E você tem que medir isso nos casos concretos. E a ideia é que os poderes testam uns aos outros. Não existe uma esfera de competência que você mata o olho, veja na Constituição e saiba qual que é o limite de competência de cada um. O poder externo. E, às vezes, um poder tem maior capital político, tem maior legitimidade, consegue avançar sobre o outro. O outro vai analisar se ele deve ou se não deve reagir. Então, é um pouco mais complexo. E a ideia central que eu estou tentando já apontar aí, para tentar colher mais na frente nos capítulos seguintes, o que eu estou tentando falar é, olha, a separação de poderes, você tem que observar o comportamento dos agentes políticos. Logo, para você entender o impeachment, você também tem que entender o comportamento dos agentes políticos. Isso significa que partidos políticos podem ou não decidir apertar o botãozinho do impeachment. Nada está dado. Isso vai ser... É muito complexo. Por que que se aciona o processo de impeachment? Então, eu acho que... E aí é o ponto que eu quero... Estou tentando desenvolver. É o seguinte. Se a gente quer entender o processo de impeachment, a gente tem que levar a sério o desenho institucional que a gente fez. Esse desenho institucional, no caso do brasileiro, e ele não necessariamente é assim, há países que adotam sistemas diferentes. No modelo que a gente delega a autoridade para o poder legislativo analisar o processo de impeachment, argumentos políticos, a meu ver, são mais determinantes do que os argumentos jurídicos. Isso não significa que os argumentos jurídicos são irrelevantes. Não, acho que não são. Mas a decisão final é uma decisão. São os políticos que vão tomar. Então, você pode ter um desenho institucional que existe, de fato, por exemplo, no caso da Coreia do Sul, e você delega a decisão final para a Suprema Corte. Então, idealmente, é possível que argumentos de direito, argumentos jurídicos, tenham um maior valor nesse caso. Não, mas eu também não estou dizendo que a Corte não possa agir politicamente, embora ela tenha a obrigação de, na hora de decidir, decidir em termos jurídicos. Ela é obrigada a dar uma sentença, a lavrar um acordo, o que não acontece no mundo político. O nosso desenho institucional. Então, a forma como eu estou construindo, eu estou tentando fazer um... Tentei fazer esse primeiro capítulo de uma forma mais teórica, para tentar entender como funciona a separação de poderes. O capítulo seguinte, ele é toda uma revisão de literatura sobre o presidencialismo de coalizão. Então, fiz lá desde os primeiros diagnósticos até os mais recentes, tentar entender como esse presidencialismo de coalizão foi visto pela literatura, e aqui é uma literatura de quase 100% de ciência política, no direito a gente trabalhar isso muito pouco. E o terceiro capítulo, eu quero pegar esse desenho institucional do impeachment, aqui no caso do Brasil, e decompor. Então, eu vou perguntar, quem, como, como, por que esse mecanismo é acionado? E tentar fazer algum tipo de link comparativo, comparado. Mas a ideia que eu estou tentando fazer, que perpasse toda essa tese é, um desenho institucional que atribua a decisão do impeachment a um poder essencialmente representativo, argumentos de política serão determinados. E aí eu acho que a gente tem que pensar que, quando eu falo que argumentos de política são determinados, política não significa arbitrariedade. Isso eu acho que é um ponto essencial. A gente associa imediatamente que a política vai decidir e qualquer coisa vale. Então, se um presidente tiver um nariz grande e o Congresso não gostar de um nariz grande, ele causa para o impeachment. Não, não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que argumentos de política serão decisivos. E a gente não pode exigir do legislativo alguns ideais que a gente associa ao mundo jurídico, ao funcionamento de um tribunal judicial. Então, a gente não vai ver imparcialidade, a gente não vai ver neutralidade, a gente não vai ver esforço, a rompia e a patia. Nada disso vai existir. Vai existir a lógica da política, a gramática da política. Mas, quando eu falo que a parte jurídica não é irrelevante, e aí eu acho que até os dois casos concretos aqui no Brasil mostram isso. O impeachment do Collor e o impeachment da Dilma duraram quase um semestre. Nós ficamos quase um semestre discutindo o que era pedalado. Então, mostra que a discussão jurídica também é importante. Mas ela vai ser qualificada, no final, por um argumento de política. Mas aí eu insisto para terminar e para abrir o debate é isso não é imesurável. Isso pode ser mudado. Mas é que você muda ou altera o desenho jurídico. Só que na hora que você altera o desenho jurídico e atribui para uma corte ou para um tribunal adorca, você tem que saber que isso também tem repercussão. Então, possivelmente, você vai ter órgãos menos legítimos democraticamente para passar um presidente. Então, a gente pode pensar que, comparativamente, uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, se determine a cassação de uma chapa e tire um presidente e um vice-presidente do poder. Será que o Tribunal TSE, que ele já tentou fazer isso, ele já disse que ele tem competência para isso, será que ele teria capital político para tomar uma decisão dessa? Eu tenho a dúvida. Mas ele pode fazer isso, concilatar que houve uma fraude eleitoral, por exemplo, e caçar a chapa. A questão é, a gente pode ter um ganho jurídico, mas a gente pode ter uma perda de legitimidade democrática de outro lado. Eu não estou fazendo uma defesa positiva de nenhum modelo, mas o que eu estou tentando chamar para reflexão é olha, escolha-se de modelo sem repercussão. E a gente tem que levar, tentar levá-los a fé. Então, basicamente, é essa a linha geral do meu argumento. Fiquem à vontade para perguntar e o dia de pergunta difícil é hoje, porque eu não quero ouvir na vanco. Obrigado, Bonifácio. Então, as pessoas que querem se inscrever para o debate, ou levantem a mão aí no Zoom, eu nem sei fazer isso direito, para ser sincero, ou, se vocês acharem mais simples, vocês podem também fazer a sinalização pelo bate-papo. Eu vi que o João já levantou a mão, só que eu não vou dar a palavra para o João agora não, porque eu vou aproveitar aqui, vou aproveitar para ser arbitrário conduzindo o debate. Eu tenho diversas colocações sobre o texto, e aqui eu vou fazer só uma, e depois, se tiver tempo, eu retomo com as outras. A minha consideração tem a ver, na verdade, com o uso que você faz de separação de partidos e não de poderes. Em diversos momentos no seu texto, você fala que a gente precisa olhar para a dinâmica política para interpretar a separação de poderes. Então, não adianta olhar para o que é o desenho, vamos olhar para o partido, vamos olhar para a organização partidária, vamos ver como é que isso funciona, e vamos tentar assim. Não está tão presente nesse capítulo, mas pela sua fala, e eu imagino que no resto da tese que a gente vai ter, a separação é de partidos, então vamos ler o impeachment a partir dessa lente, como você trouxe o Pildes e o Levinson no final. Eu fiquei com essa impressão. Só que eu acho, apesar de você não falar isso de forma explícita, eu acho que você acaba carregando um pouco, talvez muito, para a dinâmica política. E essa foi uma crítica até que o Levinson e o Pildes sofreram quando eles publicaram um texto em 2006, que foi, olha, tudo bem, vamos olhar para a dinâmica política, mas olhar para a dinâmica política não é esquecer desenho. Até porque a dinâmica política ocorre a partir de um desenho. Então, eu fiquei pensando, vai ser diferente a dinâmica política que a gente tem, a dinâmica partidária que a gente tem. Seria diferente, por exemplo, se o quórum fosse diferente. A dinâmica partidária seria diferente se você não tivesse a possibilidade do presidente da república editar a medida provisória. Então, a própria dinâmica política é condicionada por vários mecanismos, não só mecanismos grandes de desenho institucional, como o que você critica de presidencialismo e de parlamentarismo, mas também por mecanismos institucionais que são muito pequenos. Se o impeachment passa por uma comissão, dependendo da comissão que for, a organização partidária, a separação de partidos, como eles colocam, vai ser totalmente diferente o resultado que vai sair dali. E ainda sobre o Piltz e o Levenson, eu acho que... eu tenho certeza que não foi por querer, mas eu acho que eles têm um ponto de vista normativo no texto deles também. Não normativo no sentido de dizer vamos olhar para isso aqui, vamos olhar para partido e não só para a separação do jeito que o Médicom, Montesquieu e todo mundo colocam. mas ele também pensa, além disso, ele pensa, olha, se o que a gente quer com separação de poderes é controle, accountability, a gente precisa criar mecanismos dentro dos partidos, dentro dos partidos não, mecanismos, na organização partidária para que a gente chegue a isso. e aí o que me surpreendeu quando eu li o texto deles é que basicamente eles pedem a criação de mecanismos que a gente pode encontrar aqui. Fortalecer poder de minoria parlamentar. Pô, que minoria parlamentar pode chegar no Supremo? Que minoria parlamentar pode apresentar requerimento para criar a Comissão Parlamentar de Inquérito? Então, eu fico com a impressão de que eu não li o resto da sua tese ainda, mas eu fico com a impressão de que talvez você utilize o Piltz e o Levinson, o argumento geral deles, mas talvez não utilize o que eles dizem que o sistema para gerar accountability deveria ter e que a gente tem aqui e talvez não gere se chegar à conclusão. Até porque que a gente tem vários partidos diferentes, não é tão simples assim fazer coalizão e tal. Mas esse é esse é meu primeiro ponto. Deixa eu tentar deixa eu tentar te responder que eu acho que tem algumas coisas legais aí que vai esclarecer um pouco do argumento. Beleza. É o seguinte, vamos lá. O que eu estou tentando me opor aqui? Há uma ideia de que a lógica da separação dos poderes funciona a partir de instituições. Então, o que eu estou criticando é para mim não existe o executivo, o legislativo, nem o judiciário. Então, a gente eu não quero substantivar essas instituições e dar a elas interesses, ambições, como sugeriu o Médio. eu entendo a lógica do Médio. Eu acho que ela não é para ser descartada. Mas eu acho que ele erra para saber como que ela opera. E aí, essa é a ideia de trazer o Levinson e o Pills. Ele está falando, olha, não é por meio de instituições, é por meio de partidos. Eu não vou discutir as propostas dos dois para reformar o modelo americano. Não vou entrar nisso. e estou totalmente ciente de que para você pegar essa teoria deles e trazer para cá, você precisa adaptar. Até porque o sistema partidário é completamente diferente. Você precisa identificar no ponto inicial dele. E aí, por exemplo, igual você disse assim, se você parar para pensar, a ideia, quando eles discutiram a elaboração do desenho institucional do Greenpeace, lá na convenção da Flamélia, a ideia de ter um coro muito elevado era justamente ter uma decisão super consensual e evitar casuísmos. O que eles não imaginavam é que a evolução do sistema político americano levaria a um sistema bipartidário e que esse sistema bipartidário, por exemplo, ele dificulta ao máximo que um único partido alcance e se coloque sozinho os dois terços do Senado. Então, quando você tirar o teu impeachment, necessariamente, você precisa que o partido do presidente adira ao impeachment. Por isso que lá não tem impeachment. É isso. Não é muito difícil. É uma decisão super consensual. Só que isso não foi teorizado. Isso foi elevado à última potência, mas por conta de uma evolução de um desdobramento que a gente não imaginava. Aqui no Brasil é diferente. Você funciona pela lógica de coalizão. e a lógica de coalizão não tem essa lealdade partidária, serenidade partidária que não tem nos Estados Unidos. A gente repete a ideia de que tem um fórum levado para você também evitar esse tipo de casuísmo, mas o funcionamento disso aqui não é exatamente o mesmo dos Estados Unidos, só que tem uma partidária diferente. E aí a ideia, justamente nesse segundo capítulo, é trabalhar sobre o presidencialismo de coalizão justamente para trazer essas nuances todas. mostrar como eles efetivamente funcionam. Então eu tenho que entender como que opera no sistema presidencial e multipartidário, que é hoje a regra. O desviante é um modelo americano, não é o contrário. a gente trabalha com o modelo americano como paradigmático, mas ele não é o paradigma. Ele é um modelo desviante. A gente olha para lá porque ele não é mais paradigma, ele é o pioneiro, mas não é o paradigma básico. Mas, enfim, a ideia é mais ou menos essa. Eu quero ter uma visão geral do sistema partidário do presidencialista brasileiro, essa é a tarefa do capítulo 2, e aí depois eu vou me ater ao desenho do impeachment em si. E aí tentar costurar como que essa ideia de separação de poderes, como que a própria operação, gestão de colisões influencia no processo de impeachment. Sou eu agora? É você, João Pedro, pode fazer a pergunta. Legal, obrigado. Agora que depois que o Luiz roubou a minha vez, tudo bem, privilégios do moderador. Boni, parabéns pelo texto, muito legal, gostei muito, o tema é muito interessante, você escreve super bem, e a gente já tinha lido um pedaço no grupo, mas a continuação foi bem legal ter lido aqui. Na verdade, eu tenho mais alguma dúvida, uma pergunta, porque eu sei que tem bastante gente inscrita para não me alongar tanto, uma provocação, a gente já conversou sobre esse tema, como que eu penso alguns aspectos do impeachment, e você falou uma coisa que eu concordo muito, que é justamente sobre pensar o impeachment sério, que você comentou, como os argumentos políticos seriam determinantes, sem deixar de levar em consideração os argumentos jurídicos, que eles não podem deixar de estar presentes. E aí você falou uma coisa que eu acho que é fundamental, que é depende do desenho institucional que eu estou olhando, a depender do desenho institucional que eu estou olhando faz sentido, a depender não faz sentido, esse tipo de comparação que você fez. Então, como você mesmo diz, a Coreia do Sul é a primeira corte que vai julgar, por exemplo, totalmente diferente do nosso caso. A minha pergunta, a minha inquietação, talvez não seja exatamente seu objetivo tratar isso, algumas frases eu senti que você dava uma indireta sobre esse tema, mas acredito que você não vai entrar necessariamente nisso, mas seria justamente como compatibilizar de um lado você ter o julgamento político que ele é determinante, eu concordo com isso, ele é o principal, com o julgamento jurídico que ele não pode deixar de existir. Então, pelo menos a nossa realidade brasileira. Então, como você me falou, ah, o presidente é feio, então a gente vai tirar o presidente por causa disso. Se os partidos simplesmente se unissem e falassem assim, não, a gente acha que o presidente é feio e por isso ele deva sair. Pelo caráter político ser determinante, você acha que no nosso desenho institucional, como está posto na Constituição, isso poderia acontecer ou os próprios mecanismos fresos contra pesos, talvez na nossa democracia, evitariam isso de alguma forma ou seria necessário algum tipo de mudança pensando em um outro desenho institucional, por exemplo, com eventualmente uma intervenção de uma Suprema Corte, como é o caso da Coreia do Sul, não tanto, porque lá é eles que julgam, mas seria justamente pensar naquele que você cita um dos casos com o seu texto aberto na página 23, você fala dos cenários, os possíveis cenários, um presidente de um partido, que é o terceiro cenário, o presidente tem um partido e as duas casas do Congresso tem outro. Isso fica um pouco mais fácil a gente ver nos Estados Unidos, que são só dois partidos grandes. Então, aquela pergunta que o Tchewoski faz, se por acaso as duas casas do Congresso fossem republicanas, o que aconteceria com o Nixon? Se mesmo assim ele sofreriam impeachment ou não? Ou aquela questão dos partidos tentarem sempre deixar a competição mais difícil para a próxima eleição, para eles poderem se perpetuar no poder? Não se perpetuar de uma forma negativa, porque às vezes a gente atrela muito a política com essa questão negativa, mas seria mais ou menos essa questão, sopesar um pouco o viés político com o viés jurídico, o determinante versus o necessário e se eventualmente um abuso que você coloca algumas vezes essa palavra no texto, se isso poderia acontecer ou não. Obrigado e parabéns mais uma vez. Respondo ou junta mais perguntas? Vamos juntar mais, acho que é mais fácil, tem bastante gente escrita. Lucas, Paulino, por favor. Boa noite aí a todo mundo. sou o Lucas Paulino, faço doutorado aqui na UFMG e coincidentemente eu estudo um tema bastante semelhante também ao Bonifácio. Inclusive, a gente já está dialogando desde 2017 quando participei de um encontro de pós-graduandos na USP e a gente descobriu essa afinidade temática. Eu acho que essa chave interpretativa que ele adota da separação dos partidos vai ser bem inovadora e para o direito constitucional brasileiro e vai contribuir bastante para o avanço da área, que eu acho que a gente muitas vezes idealiza normativamente demais o funcionamento das instituições e perde essas nuances que eu acho que a ciência política aborda muito bem. mas, Bonifácio, eu fiquei com a dúvida se o escopo da sua tese você vai ficar adstrito a essa abordagem mais de, vamos dizer assim, realista da ciência política de explicar o funcionamento do poder legislativo e do executivo nesse processo de impeachment ou você pretende enfrentar também uma crítica, uma questão normativa desse arranjo institucional? porque, por exemplo, a partir do momento que você fala que o que é determinante é como se dá a relação dos partidos no legislativo e no executivo, mas, ao mesmo tempo, o presidencialismo ele tem uma característica, vamos dizer assim, é difícil falar essencial, mas, assim, um dos principais conceitos que diferenciam o presidencialismo do parlamentarismo é a separação da origem e do fim, do mandato do representante de cada poder. Então, a partir do momento que esse elemento político é mais determinante, não estaria mais sujeito a abusos? Eu acho que aí eu dialogo com a pergunta anterior. O impeachment não tem um risco de se tornar um voto de desconfiança de fato, né? Então, aí a gente ia perder o que diferenciaria o parlamentarismo do presidencialismo e, enfim, né? Não poderia ter impeachments abusivos com mais frequência, enfim. Como que você lida com isso? Que eu acho que eu vejo esse que é o desafio de explicações muito realistas que a gente vê na ciência política, né? Como que enfrentar essa questão da própria natureza jurídica de cada sistema de governo e como que vai ficar essa diferenciação? A gente aceita essa relativização que não tem tanta diferença, assim, que eu vejo que muito na ciência política é essa relativização, né? E ou você propõe enfrentar esse argumento, porque muitas vezes se questiona a legitimidade democrática, né? Porque um presidente é eleito pelo povo diretamente, mas ele, no último, ele é deposto indiretamente pelos representantes do povo. Então, você tem uma origem, dois processos de legitimidade distintas, diferente do parlamentarismo, que é, enfim, indireto para entrar e indireto para sair no voto de desconfiança, no caso. Então, eu fico vendo, assim, como que você vai enfrentar essa crítica sobre a legitimidade, sobre a normatividade desse realismo? Você pretende questionar o próprio desenho institucional? Eu acho que aí a gente tem oportunidade muito de diálogo. Eu acho que eu vou mais para essa linha da crítica do desenho institucional, mas eu acho que só a sacada sobre separação de partidos vai ser um grande avanço aí. Eu acho que já vou incorporar na minha tese, inclusive, citando você. Valeu. Obrigado, Lucas. Ana? Boa noite, gente. A minha pergunta, na verdade, com provocação, também é muito similar à do Lucas. Eu também fiquei em dúvida se o escopo do seu trabalho seria normativo ou descritivo. E como esse capítulo que a gente leu é teórico e o segundo também, eu acho que se não for, é só um fôlego a mais de fazer essa análise. E você falou que vai decompor o desenho também. Então, é só mais um pouco no fôlego para você fazer uma análise normativa desse desenho. Eu fiquei um pouco em dúvida e curiosa para ouvir, enfim, se você já tem alguma consideração a partir dessa teoria normativa do desenho. Então, se a ideia seria essa defesa. É muito similar, é praticamente a mesma pergunta. Desculpa. Obrigado, Ana. Então, a gente já tem três perguntas. Vamos lá. Tá, vou aproveitar que é bom que as três perguntas dialogam entre si. Vamos lá, vamos por afirmações fortes. Não acho que impeachment seja a mesma coisa que volta a desconfiança. é diferente. Dois, desenhos institucionais não evitam abuso. Então, você pode ter um desenho institucional que o abuso está sempre possível. E você pode ter um desenho institucional que desse todas as atribuições ao STF, em pese nós teríamos ali uma discussão exclusivamente jurídica e a gente está cansado de saber que o STF toma decisões que são inconstitucionais. então, é uma questão de decidir o que você quer pesar aqui, que tipo de decisão que você quer ter, que você quer construir. Eu acho que é essencial, sim, dentro do nosso sistema jurídico, que você indique qual é o crime de responsabilidade. Você tem que ir lá e indicar na lei qual foi o ato cometido. Quando eu falo que a decisão é política, eu vou usar aqui uma expressão que a gente costuma usar em direitos, esse silogismo, ele vai ser temperado pela política. É o político que vai decidir. Como poderia ser o como fala, o juiz. Só que a diferença é que o político ele fala, ele dá um sim ou não. um juiz, por exemplo, ele pode ter todas as razões dele, pode estar movido só por razões políticas, mas ele é obrigado a fazer uma sentença, escrever, argumentar, e essa sentença vai ser em tese, ela é em tese argumentativamente controlada. Então, o que eu quero dizer com isso? É o que eu vou escrever, embora eu não seja 100% convencido, porque eu acho que essa talvez seja uma saída que às vezes parece fácil e um tanto abstrata, que é dizer o seguinte, impeachment podem ser abusivos, se está posto. O que acontece, então? Como que a gente evita isso? Isso é um controle de legitimidade democrática, é uma coisa um tanto abstrata, mas o próprio sistema, a comunidade, ela reage a isso, de uma certa forma. Então, você pode não reeleger depois aqueles parlamentares, ou você pode criar até um mal-estar coletivo, não sei. É uma resposta que eu ainda não sei como escrever, mas eu acho que passa um controle de legitimidade daquela decisão. Então, e por que que o impeachment não é, eu acho que ele não é igual ao voto de desconfiança? O voto de desconfiança, o voto de confiança, ele se faz simples contar de cabeça e ainda acontece de um dia para o outro. O impeachment não é assim. No caso aqui no Brasil, tanto o caso do Collor, que foi um caso super consensual, levou quase um semestre inteiro e foi precedido ainda antes de uma CPI. O caso da Dilma, a mesma coisa. Os políticos também têm que discutir sobre direitos. O que eu estou chamando de uma decisão política é uma decisão que às vezes ela não tem que expor um argumento. mas embora seja necessário você passar por comissões, seja necessário você ouve testemunhas de acusação e de defesa, você tem que ter um relatório, você tem que emitir um palestrinho. Mas no fim das contas é também uma decisão de sim ou não. Porque você não sabe exatamente por que alguém decidiu de um caso ou de outro ou por que determinado caso se configura ou não como um crime de responsabilidade. E aí, como você controla isso? você pode colocar alguns obstáculos procedimentais. E aqui no nosso caso é os dois terços. Tanto na Câmara quanto no Senado. Uma outra alternativa que acontece aqui no Brasil é o controle de constitucionalidade. E aí, você tem que... É uma questão que eu quero discutir é qual é a extensão desse controle. se ele se limita a aspectos formais ou também se ele pode ir para aspectos de conteúdo, material. A minha resposta aqui que eu vou colocar é eu me feri a corrente super minoritária que é a corrente do Brossard e acho que não pode ter controle de algum. Então, essa é a minha opinião no sentido de que o impeachment, o desenho constitucional é uma exceção à regras da inacastabilidade do judiciário. Então, eu sigo a linha que o Brossard defende no livro dele e defendia quando ele era ministro do STF. Então, assim, para resumir, não é... São duas técnicas de solução de governo distinto com repercussões de legitimidade distintas. Você pode, sim, ter um impeachment que esteja abusivo se está posto. E como que você controla isso? Acho que por mecanismos procedimentais, para você aumentar o custo daquela decisão, dificultar aquela decisão, e quando essa decisão é tomada, é um controle de legitimidade daquilo, que é uma resposta talvez muito abstrata que a gente não consiga... Não é palpável isso, né? Se ela é muito ou menos legítima, como que isso se processa dentro de uma sociedade, eu sei que não é uma resposta talvez satisfatória, mas eu acho que o caminho é por aí. Acho que respondi com todo mundo ou ficou faltando alguma questão? Silêncio e concordância. Então, a gente tem mais três inscritos por enquanto. João Vila Verde, por favor. Oi Bonifácio, oi todo mundo. Boa noite. Bonifácio, obrigado pelo convite. Não nos conhecemos pessoalmente, não sei se isso vai acontecer tão cedo. Gostei muito do que eu li e principalmente da sua apresentação, mas em especial da sua resposta agora, porque eu tinha duas perguntas. A primeira foi roubada pela Ana Laura e pelo Lucas, por sorte ele tinha uma segunda. Mas uma coisa que eu estava muito intrigado é que eu senti que estava faltando um pouco de broçar e a sua resposta agora foi essencialmente de broçar. Só 30 segundos antes, eu sou jornalista de formação, eu cobri muito intensamente o impeachment da Dilma, quando comecei a escrever sobre pedaladas eu não fazia como ninguém a menor ideia do que aquilo ia chegar e eu escrevi um livro-reportagem sobre o impeachment, sobre os pedalados fiscais e o impeachment e quando a roda da história virou e aí começou o governo no Temer, eu travei e pela primeira vez em mais de 10 anos de redação de jornal, eu não queria continuar fazendo jornalismo, eu queria estudar aquilo que eu tinha vivido. e aí eu fui para a academia, então eu entrei depois mais tarde na academia. O meu mestrado na Fundação Getúlio Vargas foi sobre impeachment e acho que é por isso que o Bonifácio me chamou. Eu fiquei tão maluco que agora eu estou no doutorado, então estamos entre malucos. Fecha parênteses. O broçar, eu acho que aí é que vai para a minha segunda pergunta que eu queria te fazer. O broçar, ele deixa muito claro algumas coisas que eu acho que são fundamentais e que a gente viu no governo Dilma, no impeachment do governo Dilma, dela, no impeachment do Collor e antes também. Mas eu chego lá que é a minha pergunta. Quando o broçar diz que o grande problema da forma como o legislador brasileiro tratou o impeachment foi chamar o mecanismo de crime, ele tem um ponto que é, que não é só semântico, mas é um ponto normativo também. Quando ele, e ele é bem claro no livro dele, você deve ter visto, ele diz que o grande problema de você chamar o crime de responsabilidade de crime é que ele coloca numa parcela da população, pode ser grande, pode ser pequena, mas certamente é de milhões de pessoas e consequentemente de políticos e diversos outros atores, a ideia de que é um processo judicial, porque é um crime. E o broçar, ele diz, mas não é, você pode ter ali uns marcos processuais que aí o Supremo pode olhar, pode atuar para ver se o processo foi seguido como a lei demarca, mas ele é essencialmente político. Tanto é assim que não foi preciso que os parlamentares e boa parte da população entendesse que o Collor não caiu por causa do irmão ou por causa do PC Farias, ele caiu por conta de um cheque para o Fiat Elba. Uma parte da população brasileira deve ter muita dificuldade de explicar em voz alta o que foram as pedaladas fiscais e eu digo isso sem nenhum juiz de valor mesmo, mas assim, é tão pouco importante o que está escrito no processo, é tão pouco relevante para o impeachment e é tão mais relevante o que o presidente ou o vice vai entregar para o PTB, vai entregar para o PP, vai entregar para o PSB em troca de ficar ou de tirar o presidente do cargo, isso é muito mais relevante. Vi isso na prática e depois fui atrás. Chegando na minha pergunta, gostei que você disse, não vou fazer, não quero fazer estudo de caso numa tese, acho que você explicou muito bem o que está na sua cabeça e o que estará na sua tese, eu pelo menos fiquei satisfeito. No entanto, não dá para a gente fugir deles, porque a gente tem três casos e a minha pergunta é sobre o terceiro que você não mencionou. A gente sempre lembra muito do Collor, da Dilma, porque vivemos os dois, mas o primeiro e último, por assim dizer, impeachment presidencial que a gente teve foi do Getúlio, em 54, com a mesma lei, a lei de 1079, só era uma constituição diferente, a constituição de 46. Embora o legislador de 87 e 88, ele meio que copiou e colou a constituição de 46 no tocante do impeachment, ele só aumentou o quórum. O quórum para fazer impeachment na constituição de 88 é o maior quórum demandado pela constituição, é maior do que, inclusive, para emendar a própria constituição. quer dizer, eles basicamente fizeram o seguinte, o impeachment é bom ter, mas é péssimo de usar. E aí na constituição de 88 usamos duas vezes, mas enfim. Por que, então, pergunto em duas partes. A primeira é super direta, por que você não mencionou o caso do Getúlio? Eu acho que ele é um, ele pode trazer muita coisa para confirmar ou negar algumas coisas que estão na sua cabeça. Então, essa é mais direta. talvez você tenha ele na tese, você só não mencionou aqui no nosso papo. E a segunda é a seguinte, a gente tem no papel do Supremo, e isso eu subscrevo integralmente o que você disse, que é a linha prosardiana, por assim dizer, o Supremo não tem o que falar de impeachment. Não faz o menor sentido o Supremo falar de impeachment. Eu entendo os atores envolvidos buscarem o Supremo para questionar. é legítimo e faz parte do jogo político. Mas o Supremo não vai falar nada, é um processo político. E o Brossard, ele teve a rara chance de um teórico, de um determinado objeto, no caso, o impeachment, ser ministro do Supremo Tribunal Federal quando de um impeachment do Collor, isso é once in a lifetime, ser questionado sobre o impeachment do Collor e poder colocar na prática o que ele tinha escrito 30 anos antes. a lei não tinha mudado e ele foi coerente com o que ele tinha escrito. Ele disse, soltou a caneta, ele falou, eu não tenho que analisar aqui, eu não conheço o caso, o caso é do Congresso, o impeachment é político. Então, eu acho que tem bastante coisa ali do caso Vargas, especialmente no caso como o Supremo reagiu, que pode auxiliar, se não diretamente no teu texto ali, na tua tese, certamente para te deixar com aquele caldo de cultura mais firme ali na hora da banca. É isso, obrigado. Obrigado, João. Sérgio? Boa noite a todos, boa noite Boninho, que nos assiste. Vou ser breve aqui, dar os parabéns e só fazer uma pergunta que eu tinha anotado. Boninho, você adota a premissa teórica que o regime democrático é que ele se funda em complexão, você abre o seu texto falando isso. Você traz a ideia também na sua exposição que os poderes se testam mutuamente, mas não respondeu como repreender quem tem ultrapassado as suas atribuições. Você chegou até a falar depois que um eventual sanção seria um controle de legitimidade abstrata, um mal-estar coletivo, ou mesmo uma punição pela não reeleição. Tudo bem. Outra premissa que se trabalha logo no início do seu texto é que uma democracia se funda também em uma rede de precauções auxiliares. não é isso? De compreensões ou coisa que o vale. Tudo bem, a gente sabe da importância do argumento político no impeachment, inclusive você trata isso de uma maneira muito honesta, muito mais honesta que as pessoas que geralmente eu converso, mas a minha pergunta é como é que você não se afasta da sua própria premissa de controle de rede de precauções de prevenções políticas na democracia sem perder o adjetivo de democrático de um regime. E no final é até questionar porque o fato de conversarem, seja no impeachment do Collor, impeachment da Dilma por seis meses, isso também é diferente do que a gente acompanhou no impeachment do Paraguai, né? se eu não me engano, dois ou três dias, né? Então, se a pesquisa é empírica, a gente tem outros dados também que rebatem o fato que os políticos estariam tão interessados em argumentos, sejam jurídicos ou políticos. Mas, de toda forma, parabéns, valeu. Obrigado, Sérgio. Maísa também está inscrita. Maísa, por favor. Boa noite, pessoal. Tudo bem, tudo bem? Bom, Boni, parabéns pelo texto. Eu também sou um pouco suspeita para falar porque também tem um ambiente de pensamento bem parecido com a sua. Também essa ideia de separação de partidos é uma ideia que eu uso como premissa para a minha pesquisa. Mas, com uma provocação óbvia dessa ideia de separação de partidos, pegando um pouco do que o Luiz falou, do que o Lucas e do que a Ana Laura falaram também, como você colocou, você refutou, o impeachment não é uma deseleição, não é uma forma de retirar, de afastar o chefe do executivo, não se assemelha ao termo que você falou que o Lucas tinha falado, o voto de desconfiança. Desconfiança, pronto. Não se assemelhar o voto de desconfiança, ok. Mas como é que você relaciona isso com a questão da governabilidade, onde é que a governabilidade vai entrar no seu trabalho? Eu vi que esse texto você chamou de capítulo 1, né? Eu lembro que eu tinha lido o seu outro texto de em que você discutir, fazer a revisão da literatura do que a gente tem do nosso desenho institucional aqui, eu supus que você vai trazer ele para o segundo, não sei, imagina que fosse, que esse vai ser o primeiro e o outro capítulo no segundo, e aí dentro disso você acha que dentro da literatura da ciência política, de presença língua e coalizão, de que a gente tem um sistema em que executivo e legislativo dialogam e obtêm governabilidade, como é que fica essa relação entre cooperação e controle no que diz respeito à governabilidade? O impeachment, ele sinaliza uma falta de governabilidade? Ele sinaliza uma paralisação do desenho institucional? Como é que você entende isso? Você acha que a ideia de que o desenho funciona bem é de alguma forma falha em explicar o impeachment? Obrigado, Maísa. Bonifácio? Deixa eu ir lá. Vamos ver. Sobre o Brossard. Brossard, de fato, teve uma... Possivelmente, ele é o... De tudo que foi escrito, certamente, ele é o melhor. E ele fez tanto trabalho teórico e teve a chance de ir para o Supremo decidido. E é engraçado que se você retomar a jurisprudência do STF pós-88, tem um caso que acontece ainda no governo do Sarney, um grupo de senadores, acho que entraram com o impeachment e tal, e isso terminou lá no STF. E aí, como sempre, o Brossard levantava o dedo e falava assim, não, a gente tem que discutir se o STF tem competência para debater isso. Curiosamente, nessa primeira rodada de deliberação do STF, o Brossard não ficou isolado. O Sepúlveda pertence a... Seguiu ele. Depois, nos casos seguintes, o Sepúlveda volta para a maioria e aí o Brossard vai ser o voto solitário todo o restante da vida dele. E esse raciocínio que ele utilizava para o caso do impeachment, ele estendia também para o caso de cassação de deputados por quebra de decoro. Você buscar as decisões do STF, também quando chegavam até o... Quando havia algum processo de cassação e esse processo de cassação de um deputado batia no STF, ele fazia a mesma provocação. A gente tem que perguntar se a gente tem competência ou não. E ele respondia. E ele era também sempre a voz minoritária dizendo que o STF não tinha nada a dizer no caso de quebra de decoro. Então, é assim, eu tinha feito há um, dois anos um artigo sobre isso, mostrando a posição dele nesses dois casos. Sobre o impeachment do Vargas, eu não pretendo trabalhar especificamente com ele, devo apenas passar simplesmente que está, mas junto com o Vargas é interessante como é que a gente classifica o afastamento também do Café Filho e do Carlos Luz. E aí eu puxo isso com o caso do Lugo no Paraguai. E foi algo talvez meio parecido. Você teve lá a eleição do Juscelino, alguns grupos reagiram, não queriam dar posse para o Juscelino, o Café Filho pede uma licença, supostamente ele estaria com um problema cardíaco, não se sabia se isso era de verdade ou não, sentia um cheiro de golpe e aí o Café Filho que havia sucedido o Vargas, na ausência do Café Filho, que já era o vice que havia tomado posse, quem assume a cadeira era o presidente da Câmara, que era o Carlos Luz, que era um precedista, segneiro, porém, arco inimigo do Juscelino. Então, havia ali um contexto, não se sabia se o Carlos Luz garantiria a posse do Juscelino. E aí, ele fica na presidência, acho que em dois ou três dias, o então ministro do Exército, que era o Henrique Lotti, reage, que é o que ele entrou para a história como um contra-golpe, e afastam o Carlos Luz e chamam então vice-presidente do Senado que era o Henrique Luz e ele fica. E aí, vem o Café Filho e ele fala opa, melhorei do meu problema com o coração, quero voltar a ser presidente. E aí, eles falam não, nós não vamos dar posse, nós não vamos permitir que você volte. E aí, a Congresso reúne o Congresso e fazem uma votação e voltam, geralmente, quando você procura nos livros de histórias, eles falam votar um afastamento do Café Filho. Exatamente. Isso aqui. É um impeachment. É o quê? É um impeachment. Exatamente. Essa história é maravilhosa. Não tem outra explicação, que coincide muito com o caso do Luz. O caso do Luz também foi um papo. Decidiram tirá-lo. O próprio Linhã, eu acho que tem um artigo sobre o caso do Paraguai, e tiraram questões conjunturas e tal. É óbvio que se acontecesse isso aqui no Brasil, eu não conheço o sistema do direito constitucional paraguaio, para saber se aquilo ali era viável ou não é viável. Porque a gente também não pode idealizar o direito constitucional do Paraguai porque é uma loucura desse tipo. Eu não sei. mas se isso por acaso acontecesse aqui no Brasil, suponho que haveria uma reação e uma reação nessa questão de legitimidade. Fora as possibilidades de recursos da SPS e tal. Então, basicamente isso. Com relação a essa ideia do crime, isso é uma herança que vem desde a legislação do império. Lá se chamava de crime a responsabilização dos ministros. E tinha, de fato, natureza penal porque tinha até, salvo engano, aplicação de pena corporal. Acho que ele podia levar até a pena capital. Então, ali, de fato, era crime. A terminologia foi incorporada pelos decretos-leis que logo foram aprovados logo depois da proclamação do recurso. E esses decretos-leis, se você fizer uma comparação entre os tipos que estão ali, são muito diferentes ao da lei. que está hoje em vigor, não muda muito. Daí, até, é um ponto que eu discordo, por exemplo, que o Mafei e o Avri se levantam e eu acho que, se eu não me engano, está na sua dissertação, João. Daquele suposto cavalo de Troia parlamentarista que a origem da lei do impeachment seria... Como não houve espaço para você aprovar ali no fim da década de 1940 e 1950 uma emenda parlamentarista. O Raul Pila, que era um deputado gaúcho, que era talvez um dos maiores defensores do parlamentarismo, teria arquitetado essa lei do impeachment e ela teria essa redação vaga de forma propositada para você enxertar ali um conteúdo de parlamentarista. Eu discordo disso justamente porque ela é muito parecida com o decreto que vem antes. lá da virada do início da República. Então, eu acho que era um desenho mesmo e se você buscar até lá no Império também tinha títulos também bem invados. Eu acho que é um traço da nossa tradição constitucional. Então, eu não concordo com isso e acho que eu não concordo com a tese também. Mesmo que tivesse inspiração parlamentarista e tal, isso para mim não significa nada. O sistema é presidencialista. o fato de se aprovar uma lei teoricamente parlamentarista não a torna parlamentarista. Mas isso é uma outra discussão. Eu não queria desviar. Mas essa questão do crime, se você pegar, por exemplo, agora os processos de impeachment nos Estados Unidos, isso é muito semelhante. Quem é acusado de impeachment sempre vai falar que o raciocínio é penal. Você tem que aplicar a dogmática penal porque, obviamente, ela beneficia o acusado. E quem está do outro lado vai falar que não. Você tem que usar uma dogmática que não é penal. Justamente porque você facilita a acusação. Então, isso é presente nos Estados Unidos. Isso é comum. Isso é retórico. Eu estava até lendo agora esses dias. Eu acho que era um artigo que foi publicado no calor do debate lá nos Estados Unidos, na New York. E lá ela fala justamente isso. Olha, isso aqui é estratégia de advogado. o cara que é acusado vai falar que só pode ser crime. Se não estiver tipificado na lei penal, você não pode afastar. O outro vai falar que não é assim, que o conceito de impeachment é mais amplo, aí você volta nos debates competicionais e blá blá blá. Aquela história é toda. Então, eu acho que existe um uso retórico. Deixa eu ver o que mais. Tá, Ferginho. essa rede de precauções que eu tô trabalhando ali, eu tô trabalhando em abstrato, então a gente tem que entender como cada sistema já tem essa rede, né? E aí, essa rede de precauções é um nome, é um outro nome dos três contrapesos, né? Não é nada além disso. Porque a ideia é, olha, só o, só a legislação, só a questão, né, da cautabilidade vertical não é suficiente, ela tem deficiências, então você tem que criar um sistema de freios e contrapesos, né? É simples assim. Aí você tem que tentar entender como que cada país positivo é isso. E o impeachment é um, é um dos instrumentos dessa rede de precauções. Mas como eu disse, assim, tanto o impeachment como outros instrumentos dessa rede de precauções, eles podem levar a abuso, né? Controle de constitucionalidade é uma rede de precaução, né? É um mecanismo de precaução e nem sempre as decisões são as mais louvadas, né? Então, assim, o abuso ele está sempre presente, ele está sempre a spray, né? E aí você tem que criar, talvez, né, uma saída seria criar, dificultar isso. E aí a solução mais óbvia que se usa com frequência é o, é a questão do cósmico, né? Outra possibilidade que a gente podia cogitar, por exemplo, era rever a própria lei de impeachment, trazer tipos mais fechados e tal, mas é engraçado que se você fizer um paralelo comparativo, a maior parte dos países, né, trabalham com conceitos super abertos, né? Basta você fazer uma consulta de Google que vai em várias constituições presidencialistas, alusão à traição, à pátria, super abertos. Então, isso não é uma questão do Brasil. E se você, e assim, e nesses livros que surgiram recentemente por conta também do impeachment do Trump, você vai ver que, se não me engano, acho que é o Tribe, que ele fala que ele se ressente de não existir nos Estados Unidos uma lei que seria parecida com a nossa lei do impeachment, né? Porque ele acha justamente que a lei, a forma como está positivada na Constituição americana é também muito abrangente. Então, ele queria ter uma lei. E mal ele sabe que aqui a gente discute que essa lei também é muito abrangente, cabe muita coisa. Então, se você vai olhar para outros países, a gente vai ver que os problemas são semelhantes. Porque o conteúdo, a decisão, não é política, de fato. E é a decisão mais capital que você pode ter, não precisa ser uma presencialista, você está passando pela lei. Então, ela vai ser sempre divergente. E eu imagino que se você colocar, por exemplo, essa decisão dentro de uma cor, você vai partidarizar a corte. Vai politizar ali em excesso. Acho que o exemplo, o caso, por exemplo, do processo de catação da chapa da Dilma e do Temer, do ZS, isso não foi fácil. Se acusava um ou outro ministro de ter um ou outro viés partidário e depois caminhava para uma solução e depois teve que dar uma guinada para um outro caminho. muito bem observado, muito bem observado. Então, assim, não é tão simples assim. Eu também não estou idealizando aqui, dizendo, se você colocar isso dentro de uma cor, só vai sair tese jurídica. Não é assim. Ele tem que, obviamente, verbalizar dentro da gramática jurídica, mas o conteúdo político está ali presente, ainda que escondido. sobre a questão da governabilidade que a Maísa ponderou. Eu acho que é pressuposto do impeachment o presidente se tornar ingovernável. Se ele fosse governável, não teria dois terços contra. Mas não basta que ele se torne ingovernável. Essa que é a questão. Mas a ausência de governabilidade, ele tem que se tornar minoritário. E não é um minoritário qualquer. Ele é super minoritário. E aí, eu acho que o caminho aqui um pouco que o Lignan discute. Estratégicamente, o que o presidente precisa fazer? Ele tem que criar um escudo legislativo. O que é esse escudo legislativo? Ele tem que conseguir formar e dar coesão para um número mínimo que consiga barrar esse político. E aí, algumas características, eu acho, do nosso sistema presidencialista, também, que é muito diferente do americano, que é engraçado. Eles são nominalmente a mesma coisa, os dois são presidencialistas, e operam de forma completamente distinta. Não só para essa questão partidária, mas, por exemplo, um ponto que eu acho que é essencial é a posição do vice-presidente. Se o T. O Trump colocar o vice dele, interfere, é tudo republicano, é tudo igual. Isso não afeta em nada. agora, aqui no Brasil é diferente, justamente porque geralmente, por questões de colisão, de você conseguir tentar formar uma maioria dentro da casa, geralmente, você consegue a vice-presidência para algum outro partido. E no momento do caso do impeachment, aquele cara se torna um potencial presidente. Então, o parlamentar vai avaliar qual vai ser a posição dele num segundo cenário, que é o qual o vice-presidente assumiu. Qual é o tipo de governabilidade, de coalizão que esse cara está pensando? Isso é essencial. A gente viu isso aqui, é óbvio que o Temer articulou, ele tem que se colocar como uma opção viável. Mas se você retomar, por exemplo, o livro lá do Brasil, do Salum, que ele faz toda uma reconstrução, até de notícia mesmo, de dia a dia, do impeachment do Collor, você vai ver que o Itamar não ficou de braço cruzado coisíssima nenhuma. Ele pode não ter sido tão ativo quanto o Temer, mas passivo ele também não foi. Ele tem que se colocar como uma opção viável. E aí, se colocar como uma opção viável é, eu tenho que montar uma coalizão. Quem que eu vou chamar para governar comigo? Então, esse é um dado fundamental. E aí, essa questão do sistema multipartidário, isso é essencial. Você não tem a mesma rigidez de lealdade que você tem no sistema bipartidário, que é o caso lá dos Estados Unidos. Mas você, então, é mais fácil de você dispersar esses apoios, de perder esses apoios. Mas também, num cenário seguinte, o day after do impeachment, você tem que juntar esse pessoal de novo para mostrar para os parlamentares que, olha, vocês podem tirar o presidente que o dia seguinte está sob controle. Eu tenho uma hipótese, por exemplo, no caso até do Temer, não é tecnicamente o impeachment, mas é um cenário parecido, o processo de denúncia do Temer. Eu tenho, a minha hipótese é, eu acho que o Temer não caiu porque ele não tinha o vice-presidente. Porque ninguém sabia o que seria o cenário seguinte. Por quê? Se o Temer viesse a ser afastado, teria que chamar o presidente da Câmara para sucedê-lo temporariamente. Esse presidente da Câmara teria que convocar a eleição. Seria um indireto, o que já seria extremamente complicado. Essa eleição direta, se eu não me engano, não tem regulamentação. Ninguém sabe como se faz essa eleição direta. Então você teria, se você não saberia quem iria ser presidente, você abre a posição de presidente da Câmara que você não sabe quem iria suceder ao Rodrigo Marcos. Então você não tem um cenário pós-impeachment ou pós-afastamento por crime comum. Eu acho que ele conseguiu sobreviver não só pela capacidade de articulação dele, mas também apostando muito nisso num cenário que era completamente cedo. O que viria depois? Ninguém sabe. Então, entre o que eu não sei e o que eu tenho, eu prefiro o que eu tenho. Mas ali haveria espaço para que ele fosse afastado? Óbvio que haveria. Tinha pressão, tinha tudo. todos os ingredientes estavam próximos. Mas ele foi super eficiente em montar um escudo legislativo e apostar nesse cenário completamente previsível que seria o pós-afastamento dele. Obrigado, Bonifácio. Nós temos algumas perguntas da Milene, da Maísa e a do Lucas. Eu acho que você já respondeu. Você já respondeu. Você consegue ver no bate-papo? Porque você está com dois dispositivos aí. Não sei se consegue. Se não consegui, reproduz. Mas eu me escrevi e eu acho que a minha pergunta, uma das minhas perguntas tem um pouco a ver com o que a Maísa levantou. A primeira coisa que eu queria falar não é bem uma pergunta. É sobre algo que você coloca no seu texto dizendo que você, um pouco antes do parágrafo anterior ao início do ponto 1.1, você fala que sua análise vai se restringir à análise do executivo e do legislativo, porque esse é o contexto que está asserida ao seu processo e julgamento do impeachment. Aqui você, na apresentação, você já falou diferente. Você já falou que você quer saber qual é o papel do Supremo, o que o Supremo pode fazer ou o que o Supremo não pode fazer. Enfim, para mim não ficou muito claro por que você não abre para o judiciário. Eu acho que vendo o seu texto e, sobretudo, vendo a sua apresentação, me parece que olhar para o judiciário é super importante, olhar para o Supremo é super importante. Discutir o Brossard, você e o João falaram do Brossard aqui. O Brossard teve a oportunidade de falar isso num processo judicial porque chegou um processo judicial no julgamento do impeachment da Dilma, mas também chegou um processo judicial. A gente tem processo judicial tentando fazer com que o presidente da Câmara analise o processo de impeachment. Então, não sei se dá para tirar o judiciário do jogo do desenho que a gente tem. Ainda que não existe uma disposição na Constituição falando numa fase do impeachment, numa fase do impeachment o Supremo vai julgar. Está bem, não tem uma fase dizendo que em uma fase do processo legislativo o Supremo vai julgar. Eu acho que isso decorre de uma análise mais ampla de desenho que tem a ver talvez até com a natureza com a natureza do desenho redacional das normas. Eu fui dar uma olhada aqui enquanto a apresentação estava correndo, por exemplo, para pensar, vamos supor que tem um impeachment e na interpretação da Câmara dois terços da Câmara de Deputados na verdade dois terços de quem está presente na hora do julgamento do impeachment. Tirou o presidente tudo, dois meses depois o Supremo vai julgar isso. Ah, o Supremo não pode julgar, não pode julgar processo de impeachment. O presidente foi lá tirado por um terço da Câmara de Deputados e não dois terços por causa da interpretação da Câmara no processo de impeachment. O Supremo não pode fazer nada. O João o João Pedro que está aqui ele sabe que eu sou super crítico já discuti isso várias vezes de pensar que o judiciário tem algum papel no impeachment também, mas eu acho que pensar que o judiciário não tem um papel no impeachment é uma coisa diferente de não lidar com o argumento de que o judiciário tem um papel no impeachment. E minha outra questão que tem a ver com o que a Maísa levantou e com algo que você falou agora há pouco é que você falou que você está convencido de que um presidente só cai se ele for minoritário. O que é minoritário? A Maísa pergunta o que é governabilidade? Estou perguntando o que é minoritário. O quórum para tirar um presidente é de dois terços. Isso faz parte do nosso desenho. O presidente que tem mais do que um terço mais menos do que a maioria ele é minoritário? Outra coisa que eu acho que precisa considerar que eu já tive até oportunidade de discutir isso um pouco com o André que está aqui presente também é o papel do presidente da Câmara. E se o presidente da Câmara for minoritário dentro da Câmara? Ele pode dar início ao processo de impeachment ele pode tocar o processo de impeachment montando uma comissão ali e aí os fatos vão rolando vão rolando a dinâmica política como você coloca ela se modifica e o presidente pode cair essas coisas a gente não sabe como é que imprensa opinião pública e os próprios parlamentares vão lidar com isso então eu acho que tudo isso tem a ver um pouco com a ideia de governabilidade e de minoria será que ele precisa e isso não é algo que está no texto só vem na sua apresentação será que ele precisa ser minoritário? Em que medida ele precisa ser minoritário? Ter minoria não aprovar emenda constitucional ter minoria não ter capacidade de uma capacidade legislativa para aprovar um projeto de lei de iniciativa dele ou até mesmo não ter capacidade legislativa de editar uma medida provisória e a medida provisória ter vigência pelo prazo de 120 dias o que seria ele ser minoritário o suficiente para fazer com que ele caia? O tempo já está quase estourando então vou me conter aqui para não falar mais e aí tem várias tem várias perguntas não sei como é que a gente faz porque se você quiser Luiz uma proposta uma sugestão não sei eu posso tentar ir te respondendo e aí em paralelo você vai vendo como é que estão as perguntas olha se tem algumas que se repetem e aí você condensa não sei e aí eu tento responder elas em bloco tá bem mas a Marina se inscreveu para falar então eu vou passar a palavra Oi gente boa noite Boni eu já tinha tido vocês estão me ouvindo tranquilo? ou tá baixo? eu já tinha tido a oportunidade de ler aquele seu texto anterior no seminário né mas aqui eu tenho algumas considerações são bem específicas e pontuais na página 17 que você introduz o que você vai falar com perguntas como identificar por exemplo aqui bem no comecinho da página 17 como identificar se uma eleição é de fato competitiva ou como identificar um regime democrático e aí mais no outro parágrafo você termina o parágrafo com qual é a característica que diferencia esse regime de um autoritário e eu fiquei esperando essa resposta e ela não veio não veio qual seria a diferenciação não sei se você esperava que a gente fizesse por exclusão que um regime autoritário não teria essas características mas eu acho que talvez seja interessante trazer o que é considerado uma característica de regime autoritário especialmente porque você já se propôs a responder essa pergunta aí você já pôs a pergunta aí e eu realmente fiquei esperando a resposta dela e outra coisa é que aqui eu sei que não foi você que pôs mas racionalidade é tido como um dos dos pressupostos como é teorias normativas enfim são traços essenciais do regime democrático a racionalidade vem com um deles mas racionalidade quando a gente põe já é uma coisa muito complicada porque racionalidade já foi usado para justificar regimes extremamente desiguais injustos e que pressupunham a submissão de pessoas a outras pelo simples critério da racionalidade então não sei esse ponto aí de racionalidade no regime democrático deu incomodada não sei eu sei que pode ser um pressuposto dos autores porque eu não li eu não sei mas isso aí deu uma deu uma incomodadazinha mas no geral era só isso o texto está muito interessante gostei demais mas fica aí ficam aí essas duas considerações posso responder então? Obrigado Marina sim eu acho que seria até melhor ou tem mais alguém? o tempo está bem adiantado eu poderia ler mais ou menos as perguntas que estão aqui que aí você já se tenta responder todas pode ser? pode ser? pode, não faço? você consegue? eu estou colocado no mudo aqui é porque eu não sei se você consegue ler está conseguindo ler o bate-papo ou não não, não estou conseguindo não estou acompanhando então a Milene colocou não sei se a Milene quer falar ou se eu posso se eu posso ler o que ela colocou eu vou falar então é só não não garanto imagem porque eu estou de pijama por isso que eu escrevi mas é o seguinte eu não tenho perguntas eu não tenho perguntas eu tenho mais observações assim porque pelo menos na revisão do meu texto que algumas amigas têm feito elas têm chamado muita atenção para a falta de definições então a gente se utiliza de alguns termos como você utiliza o termo instituições ortodoxia constitucional cânones pressupondo que existe um sentido unívoco dessas palavras e não existe então acho que precisa definir o que você entende por cada uma delas principalmente instituições porque você se opõe a uma concepção que seja orgânica e unívoca de instituição então acho que falta uma definição que você considere mais adequada de instituição eu senti falta também de um marco teórico não sei se é porque eu não sou muito familiarizada com ciência política mas um marco teórico que explicasse melhor essa relação do jurídico com o político né então porque o tempo todo você está dizendo não eu não estou desconsiderando o jurídico mas o político ele prepondera sobre o jurídico o jurídico e o político tem pontos de intersecção eu sei que tem alguns filósofos como o Luhmann que pensam na teoria dos sistemas né como cada sistema tem uma linguagem própria e como às vezes um sistema influencia o outro não sei eu senti a falta de uma uma definição um marco teórico dessa relação mais geral do jurídico com o político no meio do seu texto e daí são só pontos né eu achei também que você vem descrevendo a história da 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 democracia norte-americana e aí no meio você introduz um argumento do Afonso Arinos eu fiquei um pouco perdida eu tive a impressão que foi um pouco de salto argumentativo e aí mais pro final não sei se mais pro final mas tem também uma parte que você fala sobre a universalidade do voto né e como no momento eu também estou monotemática mas num tema bem diferente do seu eu senti falta de alguma referência a dificuldade a essa universalidade do voto na democracia norte-americana daí é só uma sugestão eu sei que não é muito a sua área de estudo né estudo de relações raciais mas o livro que eu li acabei de ler o da Angela Davis o Mulheres, Raça e Classe fala bastante sobre a história do movimento negro norte-americano na luta pelo direito ao voto e do movimento feminista enfim pode ser uma referência interessante mas é basicamente isso assim eu senti um pouco falta de umas definições e de definir melhor as perguntas do final também eu fiquei quem, como, como, onde mas de resto eu gostei muito do texto eu achei que você foi bastante autoral que você apresentou muito quais são os seus argumentos e como eles se diferenciam assim das análises mais gerais e enfim eu estou fazendo só revisão bibliográfica eu espero conseguir colocar algum argumento no meu texto mas é isso Bueni parabéns muito obrigado Milene o João colocou no chat uma observação de que o impeachment do do Itzel pode ser pode ser um caso para você olhar porque o porque presidente vice porque governador e vice-governador são do mesmo são do mesmo partido né e a Maísa perguntou sobre sobre governabilidade o que que você acha que é governabilidade desculpa a Maísa está aqui e eu estou eu estou eu estou falando mas ela perguntou sobre o que é governabilidade para você e ela indicou que a Dilma caiu com taxa de aprovação legislativa superior a 70% acho que só um complemento a informação que você tinha dado do que que era governabilidade se você está chamando de capacidade de aprovação legislativa porque se for isso a Empiria mostra que não é bem assim tem outros outros elementos que vão dizer qual é o termômetro dessa governabilidade no momento em vítima e aí é que fica o quão o quanto essa relação entre partidos tal não sujeita a isso né o dia que ele enfim é uma relação complexa meu ponto pessoal com a nossa governabilidade posso responder ou tem mais então vou meio que de trás pra frente e termino na sua quando eu falei que o impeachment pressupõe um governo minoritário aqui eu estou fazendo um conceito de minoritário assim nada nada complexo é um fato concreto no seguinte sentido você tem que ter dois terços contra entendeu é isso que eu estou chamando de minoritário ele chega numa situação tal que você tem dois terços que é contra ele e aqui eu não estou fazendo nenhuma vinculação se ele tinha ou não tinha e qual era a capacidade dele de aprovar a agenda dele dentro do congresso é uma questão matemática mesmo sem muito floreio teórico sabe tem dois terços que é contra é basicamente isso pode ser um argumento tão muito sofisticado mas é isso que eu estou falando que ele tem que ter super minoritário nesse sentido ele chega numa situação tal tem dois terços ali que vão votar contra ele e vão votar pra que ele saia é isso que eu estou falando que ele tem que chegar então que quando eu falar quando se diz questões de governabilidade não devem decidir o impeachment o que eu estou falando é olha pra que ele caia ele tem que ter dois terços contra então ele vai ser minoritário ele vai chegar nessa situação e vai se tornar minoritário mas aqui eu não estou trazendo muita complexidade pra essa questão de governabilidade tanto que a gente poderia tratar tanto no nível de aprovação de agenda ou de qualidade do que sai ou de legitimidade não estou trazendo esse tipo de argumento eu discuto um pouco a questão da governabilidade de formação de colisões no segundo capítulo quando eu estou fazendo um panorama geral do presidencialismo de colisão mas aqui e esse é o terceiro capítulo que eu ainda não comecei exatamente a escrever eu vou trabalhar nesse sentido ele tem que chegar a um ponto de ele estar minoritário é nesse sentido deixa eu ver o que é mais tá João eu não quero trabalhar com impeachment de governadores porque eu acho que é muito diferente do impeachment de presidente eu não sei se eles estão comparados tá então eu tenho dificuldade de mencionar processos de impeachment no nível estadual ou a passagem de prefeito porque eles operam de uma forma muito distinta a gente conhece pouco como funciona a relação de governos e assembleias né então eu teria dificuldade de avançar nisso não tenho fôlego pra entrar nisso não eu acho que é um tema que a gente a gente teria que até observar mais vezes né como que funciona essa relação entre o governo e a assembleia que não é a mesma aparente a gente poderia supor a princípio que é seria uma lógica parecida com a de presidente e congresso mas não é assim pelo menos a primeira vista não é assim que funciona é bem diferente então eu não quero me arriscar porque um porque eu não não estudei isso segundo eu acho que a literatura também é um tanto precário e aí eu acho que até a literatura até de defesa política também não sei se eles trabalham muito bem isso não no nível estadual você ainda pode ter agora no nível municipal certamente deve ser casos mínimos então não vou falar de impeachment estaduais embora esteja na moda eu acho que hoje a gente tem três em curso Milênio não faço mesmo muitos conceitos não trato isso e aí eu vou discutir um pouco da Milênio junto com a da Maria essa questão de instituição eu deveria eu poderia melhorar isso tem uma enorme literatura teórica metodológica sobre o que é institucionalismo não tem fôlego para fazer conheço mas não vou não vou entrar nessa nessa discussão mais metodológica eu tenho no segundo capítulo eu tento fazer um esforçozinho de conceituar de fazer de conceituação mas também não é lá marco teórico sobre relação de política e direitos aqui daria uma outra tese também não sei como que eu vou estabelecer isso esse é o tema do meu terceiro capítulo e eu não sei ainda como que eu vou refinar esse argumento tá vou ser bem sincero questão do Afonso Arimos ali como que eu tava eu tava contando a historinha de como era formado o governo representativo e como que ele desembocou nos processos de democratização aí eu faço um corte e começo a tratar da questão entre separação de poderes e partidos políticos e ali eu trago logo a pergunta do divórcio que ele fala do caso do impeachment do Nixon e aí o que eu trago do Afonso Arimos é que ele lá em 49 ele problematizava embora não com muita com muita sofisticação mas era alguma coisa que ele percebia um porque ele era político ele era parlamentar e dois porque ele também era professor de direito profissional ele tava percebendo e ali o pano de fundo ali era uma discussão sobre se deveria ou não alterar o sistema de governo de passagem presidencialista pra parlamentarista e aí ele era o relator da emenda e no relatório ele fala assim olha as críticas que os parlamentaristas fazem ao presidencialismo são críticas que estão olhando pro presidencialismo que acontecia lá na primeira república a constituição de 46 mudou radicalmente ninguém tá percebendo isso e aí ele traz alguns insights que hoje são moeda corrente então ele vai falar olha a gente fez aqui a primeira coisa que ele fala olha tem aqui o sistema presidencialista com multipartidarismo ele já chama atenção isso aqui é inédito no mundo então ele já coloca uma interrogação ele fala assim você tem que entender como que isso funciona porque até então o modelo era de presidencialismo com multipartidarismo que era dos Estados Unidos então ele já faz essa primeira pergunta ele próprio Afonso Arinos eu acho que tá nesse relatório ele fala que nesse sistema que você tem presidencialismo com multipartidarismo esse é um sistema de governos de coalizão então muito antes do Sérgio Abranches cunhal a expressão presidencialista de coalizão o Afonso Arinos já tinha sacado isso com outro nome mas ele já tinha sacado isso lá em 49 então é só pra introduzir isso e aí mostrar como que essa ideia ainda que de forma embrionária ele apontou pra isso aí depois eu venho com o do Verger que também aponta um pouquinho pra isso mas todos eles não fazem uma teoria talvez com a profundidade que o Levinson e o Piu desfazem por isso que eu tenho que terminar com ele mas esses caras já estavam observando isso então é mais ou menos isso por isso então eu não acho que tem um salto exatamente porque ali eu tô mudando um pouco o assunto o foco do trabalho a questão do voto da universalidade do voto aqui também eu não pretendo problematizar isso muito o que a bibliografia que eu tô lidando aqui tá falando e aí assim isso aqui seria um seria uma digressão enorme e também daria uma outra tese também que eu não pretendo tratar aqui que é o seguinte eles estão falando que quando a gente pensa em processos de democratização a gente associa de imediato com a expansão do sufragio né e aí eles estão falando que não é esse o link que a gente tem que olhar e aqui o que que eles estão olhando aqui a ideia aqui só pra retornar um pouco uma questão mais teórica processo de democratização se você voltar lá na teoria do Dow você tem dois eixos dois eixos né pra caracterizar um determinado regime que é a participação que é a questão do voto e o eixo da contestação ou da competição e tal e aí o que ele fala é o seguinte olha a teoria democrática tá obcecada com esse eixo da expansão do sufragio né isso fazia muito sentido lá atrás de fato teve né a disputa por essa expansão do sufragio foi enorme né tem questão de negro mulher tem de todo tipo só que se você parar pra pensar hoje a maior parte dos regimes políticos e aí até democracias ou não democracias tem sufragio universal né então ele tá falando a gente tem que começar a olhar um pouco pro eixo da contestação e aí o que o Givoschi e aí o desdobramento das teorias do Givoschi vai falar olha o ponto essencial é olhar isso né o eixo da contestação é aqui que tá a chave pra você saber se um determinado regime fez essa transição pra democracia e aí eu volto pra questão da Marina é nesse parágrafo em específico que você tratou eu tô ali trabalhando né com o livro do Givoschi do Álvares do Guimonji do Sheibu aquilo ali é uma paráfrase né esse parágrafo ali em si é uma paráfrase do livro e aí o que eles falam é o seguinte né que eles também estão discutindo cara tipo como é que eu vou qual que é a ideia de um cientista político um cientista político pode classificar tabelar estabelecer coisas e tal né então ele precisa de ter um critério funcional né o que que é uma democracia e o que é um regime autoritário porque ele vai ir no mundo real e vai tentar catalogar isso então ele tem que ter um conceito que seja super operacional e aí o próprio livro né eu não traço isso aqui mas o próprio livro depois no primeiro capítulo estabelece dar todas as regras como que isso vai ser aplicado e tal tem todo um refinamento teórico que eu não trago aqui mas nessa parte mais conceitual ele fala olha a dificuldade de você caracterizar o que é uma democracia é que todo tipo de teoria normativa ou teoria da justiça associa a democracia a um determinado valor né então eles falam ah você pode associar questões de igualdade a questão disso e daquilo e aí eles falam ah a democracia pode ser um sistema mais racional e aí e aí essa racionalidade seria talvez uma racionalidade de de do processo decisório né ou de qualidade da decisão né se você amplia a participação em tese você teria uma decisões melhores mais racionais isso aqui é a grossíssimo modo então aquele ali é uma paráfase né e os autores eles trabalham nessa lógica mesmo eles fazem todo um esforço para constituar o que é democracia e aí o restante seria regimes não democráticos né então por isso que eles não eles não eles não se preocupam tanto em classificar em determinar o que é um regime autoritário e aqui eles estão trabalhando né primeiro ao menos num primeiro nível nessa questão mais binária né de democracia não democracia e depois no próprio nível eles fazem algumas subdivisões vão querer ver porque o que ele está falando é o seguinte qual que é a ideia do livro a ideia central do livro é saber se democracia e desenvolvimento são correlacionados então eles falam eu preciso ter um conceito operacional do que seja democracia para que eu vá no mundo real identifique qual que é um país democrático e aí a partir dessa identificação eu vou ver se a democracia ela de fato gera mais igualdade se de fato ela gera mais racionalidade se de fato ela gera qualquer outra coisa entendeu então ele não traz isso para dentro do conceito justamente porque ele quer saber qual é a correlação e aí vou lá para o Luiz aquela afirmação que eu coloco ali talvez não ficou muito claro o que eu estava pensando porque que eu excluo o poder judiciário a minha ideia é que ao menos nesse capítulo de não tratar o poder judiciário é que eu tenho ao menos aqui no modelo brasileiro dificuldade de explicar o comportamento do judiciário pela lógica partidário eu tenho eu não sei se no caso aqui do Brasil específico eu consigo fazer esse link de conseguir identificar que ministros ministros X, Y, Z tem uma vinculação tão estreita com o sistema partidário talvez eu também aqui e aí eu estou falando por alto aqui por suposição que eu não estudei a fundo mas à primeira vista parece ser mais plausível que é o caso dos Estados Unidos você talvez consiga lá é mais claro as posições de cada um dos ministros e você consegue associá-las com certa precisão com uma precisão exata a qual partido ele está vinculado e lá é uma questão chave abre uma vaga de ministro do Supremo a disputa é séria e aí você tem por exemplo o caso da última vaga por exemplo que abriu numa data do Obama que os republicanos rejeitaram indicar porque eles sabiam eu não sei se o Trump já tinha sido eleito ou se já havia uma evidência que ele já era competitivo e os republicanos falaram assim não, aqui ele não vai votar quem vai votar é o próximo presidente porque talvez eles vislumbravam que eles teriam a chance de ocupar a presidência e eles querem indicar alguém porque eles sabem que ali o cara vai pautar a agenda da Suprema Pórtica Bé então eu não quis trazer essa ideia da explicação partidária trazer o judiciário pra dentro disso que eu acho que não encaixa bem aqui no caso do Brasil talvez eu precise esclarecer isso melhor aqui no texto e aí nesse terceiro capítulo que eu estou começando de fato tem que trabalhar com o judiciário eu posso dizer que o judiciário não tem espaço não tem competência mas é inescapável colocar o papel dele aqui no nosso exemplo tanto pela prática todo mundo recorre e ele de fato tem que ser manifestado o outro porque o desenho é núbio no mínimo é ambíguo não tem que trabalhar não tem jeito e a questão do presidente da câmara é um também que eu quero trabalhar é uma posição chave eu não sei se é exatamente igual ao caso nos Estados Unidos se eles têm os mesmos poderes mas a gente tem que discutir porque ele de fato ele pode acionar porque você tem um caso se ele rejeitar você tem margem para recurso para o plenário mas você tem a hipótese dele não fazer nada e aí como é que fica se vai ficar lá no escaninho a decisão do Barca Aurélio dizendo que ele tinha que dar seguimento ele também é uma decisão razoável a primeira vista não me parece você tem que entender pode ser que eu digo de fato ele tem poder e não existe controle o único controle que tem é quando ele decide não dar procedimento de forma formal mas quando ele senta no processo não há o que fazer e tá você pode tirar uma solução jurídica disso mas seria algo no mínimo talvez se você pudesse colocar por exemplo regimentalmente que ele teria um prazo de x sessões para ele se manifestar confesso até que eu não sei se isso existe já regimentalmente mas é uma possibilidade e aí se ele não se manifestar aí você também tem que pensar tá, e daí se ele não se manifesta o que você faz? Recurso para o plenário o plenário que decide e de fato ele tem essa posição e como você falou ele pode ele pode manobrar a situação ele pode vamos dizer se as condições objetivas que o processo de impeachment que a prioridade que a política coloca podem não estar postas mas na hora que ele coloca isso na agenda ele pode acelerar isso então é um posto de fato estratégico sobre a questão dos dois terços ah, e se eventualmente a Câmara decide instaurar o processo um terço salvo engano é a única hipótese que o Grossart diz no livro dele que haveria recurso para os corpos é quando tem uma uma afronta óbvia à Constituição é óbvio o que é isso qual que é essa afronta clara a Constituição é difícil tem que afinar isso será que mais prudente em vez de se falar de um tudo ou nada é tentar estabelecer um contínuo um contínuo entre que tipo de decisão mas eu não gosto muito dessas cartilhas sabe tipo de hermenêutica existe controle forte, médio, fraco tá mas o que é forte, médio, fraco se o STF vai decidir isso o que é argumentativamente eu não sei sinceramente eu não sei como responder eu tenho esse lado meio brossardiano mas eu sei que existe uma hipótese desse tipo e aí o que que acontece se surgir uma situação desse tipo de uma flagrante inconstitucionalidade que pelo menos formal daria espaço para o STF não daria contaria que o Senado ia reagir e aí se o Senado não reagir eu simplesmente lavo as mãos e falo assim não posso fazer nada aconteceu tá acontecido e faz parte do jogo ter abuso né isso aí então assim esses dilemas de laboratório né que a gente não necessariamente isso vai acontecer na prática mas que faz a gente pensar mas nessa a gente ainda não tem resposta acho que eu respondi tudo né eu acho que a gente até avançou bastante na na hora né a gente meio que combinado de terminar as oito então eu queria novamente agradecer bastante o Bonifaz por ter compartilhado o texto na na ânsia ali de de fazer meus comentários até esqueci de de fazer o elogio devido eu gostei muito do texto é gosto muito desse tema a gente lá atrás eu acho a primeira quando a gente se conheceu eu acho a gente começou a conversar disso no bar quando começou o doutorado então é um tema que eu gosto muito assim até por isso a ânsia eu acho que você você trouxe os argumentos de uma forma muito bem muito bem organizada assim e abordando tudo e a própria fala que a Milene citou da Fonsarinos eu achei eu achei super legal resgatar essa fala uma pesquisa muito boa e gostaria de agradecer também a todos os participantes que ficaram que ficaram aqui até essa hora a gente gravou o encontro a gente tem a intenção de disponibilizar disponibilizar um encontro em breve para quem quiser e eu eu eu